Nós... nós amamos o seu estilo. Gostamos do lance de conexão animal. É. Tudo bem. Podem me trazer esse balde? É sério isso. Tomara que o Tigre não esteja com fome, né? Vamos lá. Abre aí. Calma, gatinho. Não acredito que a gente está fazendo isso. Você disse que ensinaria a lutar sem armas. Como os animais fazem. Só queremos aprender isso. Eles sabem que estão aqui dentro. Ajuda a gente? Tudo bem. Não encontrei no parque amanhã ao nascer do som. A propósito... O Tigre já foi alimentado a uma meia hora. Estão seguros. Uh! Bom dia. Bom dia. Prontos? Forte e feroz. Você tem o espírito da Cora. Legal. Corajosa e resistente. Você tem o espírito da Fênix. Mestre Casey. Espírito da Fênix. Espírito da Cora. Fui treinado para ver seus espíritos animais. Sou um mestre Pai Chua. Não vejo só quem você é. Mas também o que tem por dentro. E o que temos dentro de nós, Mestre Casey? Muita coisa. Assim como os animais, vocês confiam em seus instintos. Sabem como se defender e atacar. E o mais importante, sabem que isso não deve ser usado com raiva. Apenas para a sua sobrevivência. E se precisarmos usar, você nos ensinou que, assim como os tigres, nossas mãos são tão poderosas quanto qualquer arma existente. É, muito bom, Mestre. Muito bom.